Olá, sou Glaucia, enfermeira do Colégio de Aplicação. Hoje vamos conversar um pouco sobre os principais sintomas de COVID, que são febre, calafrio, coriza, tosse, falta de ar, dor de garganta, dores musculares, uma nova dor de cabeça, diarreia, vômito, perda de olfato ou paladar, manchas pelo corpo, conjuntivite. Caso seu filho ou alguma pessoa que conviva com ele apresente algum desses sintomas, pedimos que entre em contato com o serviço de enfermagem e não traga seu filho para a escola. Caso o estudante apresente algum dos sintomas citados na escola, entraremos em contato com a família e solicitaremos que você busque ele imediatamente. Lembre-se, o seu cuidado é a nossa segurança.